Rodada que define a classificação para a próxima fase do estadual. Esta de hoje no Lindolfo Monteiro é a quinta rodada do campeonato piauiense. Jogada ensaiada do Altos, Manuel de falta, sobra a bola para o Willian, o goleiro defende, fazendo boa defesa para o time do Jacaré. Fabinho retorna ao Flamengo, mas não teve tranquilidade para avisar o ângulo. A bola vai para fora. O Flamengo tem oportunidade com o Eduardo, que chega atrasado. Em seguida, o Jacaré dá o troco com o Manuel, que chuta de longe. O goleiro do Mengão fica olhando. Manuel está bem no jogo pelo time do Jacaré e coloca essa bola no travessão. O jogo esquenta de novo. Agora é a vez de Fabinho, que com a perna esquerda faz o goleiro Rodrigo defender em dois tempos. Primeiro tempo, 0x0. Mais favorável vem o Flamengo para o segundo tempo. Tiaguinho, estufa a rede do Jacaré. Alegria do Tiaguinho. Aplaude a galera no Lindolfo Monteiro. Flamengo, 1x0. O Jacaré não tem bom empenho até o momento. Erro da pontaria de André Tavares. A bola passa longe. Flamengo até que teve a oportunidade do segundo gol, mas Léo Maceió erra o alvo. Fim de papo. Altos 0, Flamengo 1. O Flamengo melhora na competição.